Rondônia é um estado que contempla a maioria do país, inúmeras realidades vividas pela advocacia e determinantes nas regiões as quais o estado contempla. E nós tivemos ano passado um trabalho árduo, muito respeitoso, leal, juntamente com o TRT da 14ª região, fazendo um trabalho valoroso em termos de que capacitamos praticamente 100% da advocacia de Rondônia em todos os cantos, nas 18 subseções e com foco em todas as regiões. E acoplado a esse trabalho, fizemos também um trabalho de certificação digital, uma grande caravana. E esse mesmo trabalho está se repetindo esse ano com a implantação do processo judicial eletrônico na esfera da justiça estadual. Então a partir agora desse mês de novembro, faremos um mês inteiro de uma extensa programação de capacitação em todas as regiões, tornando essa realidade enfrentada pela advocacia brasileira, de forma a capacitar a advocacia, para que a advocacia possa enfrentar efetivamente esse novo modelo de uma maneira eficiente, segura e eficaz. A Escola Superior da Advocacia no Estado de Rondônia, ela tem realizado um trabalho desde o ano de 2014, 2013, um trabalho muito importante no permanente aprimoramento da educação continuada da advocacia no Estado de Rondônia. Além disso, com o apoio do Conselho Federal da UAB e da Escola Nacional da Advocacia, a gente abraçou o projeto e tem feito um trabalho em dobradinha com o nosso setor de tecnologia, para também ensinar os advogados a trabalhar o aprimoramento com a utilização do sistema de peticionamento eletrônico. Então, em todo o Estado, a gente tem levado esse trabalho e aqui, tanto isso é verdade que membros integrantes lá de Rondônia têm também participado ativamente desse trabalho junto ao Conselho Federal. A gente replicou o modelo instalado pelo Conselho Federal no início do ano passado e isso permitiu que grande parte dos advogados no Estado de Rondônia já tivessem condições de atuar no peticionamento eletrônico. Parou!